Hello, students do oitavo ano, aqui é a Teacher Del, Teacher 12N, e vamos dar continuidade a nossas atividades, fazendo a correção do caderno base 3, dos exercícios 1 ao 9, da parte 1 do caderno base 3. Então, vamos lá, lembrando da tirinha do Garfield, vamos responder as questões. Como John inicia a história do livro? Então, como que John inicia? Então, lá, once upon a time there was a house with a man, a dog and a cat. Então, ele inicia, era uma vez, uma casa com um homem, um cachorro e um gato. Quais as características de cada personagem citado? Então, the man was thin, dog was happy and the cat was fat. Então, o homem era magro, o cachorro era feliz e o gato era gordo. Mas, na verdade, era para ser fast, uma piadinha, né? Era para ser fast, rápido, porém, ele falou fat, gordo. A expressão do John mudou no último quadrinho. Explique por que isso aconteceu. Então, ele ficou bravo quando contou que, na manhã, o gato comeu o café da manhã dele e o cachorro mastigou os chinelos dele de manhã. Então, na letra D, qual é a frase que dá sentido humorístico no último quadrinho? Então, o som parece familiar, ou isso parece familiar, né? E na letra E, qual é o tempo verbal predominante aí na tirinha? Então, o tempo verbal, ó, was, was, né? Então, passado simples, tá? Na questão 2, tá? É a resposta pessoal. Tá? Vocês irão responder de acordo com o que cada um faz, né? Então, e não esqueça de tentar escrever sempre em inglês, é? Então, vocês vão responder de acordo com o que vocês têm conhecimento sobre atividade, né? Então, é uma resposta pessoal. Na questão 3 e 4, nós vamos lembrar do Chadwick Boseman, né? Um artista americano, né? Que faleceu de câncer. E nós vamos completar aqui o quadro, tá? Colocando na ordem. Então, grew up. O que seria grew up? Na letra A. Seria cresceu. Became. Became. Se tornou. Se tornou. Se tornou. Na letra C. Historical figures. Figuras históricas. Na letra D. Rollies. Seria o quê? Papéis. E na letra E. Illness. Seria doença. Então, vai ficar E, A, D, B e C. Na letra B. Escreva a frase do texto que está na forma negativa no passado. Então, vai ficar. Boseman did not speak. Então, onde vai estar essa frase? Aqui, ó. Boseman did not speak. Perdão. O senhor espirrou. Na letra C. Complete as frases com as informações apresentadas no texto. Então, aqui vai ficar. Chadwick interpretou várias figuras históricas. Ele ficou conhecido quando atuou como jogador de beisebol no filme 42. 42 minutos. E Boseman morreu em sua casa perto de Los Angeles. Na atividade 4. É também uma resposta pessoal. Tá? Você conhece o filme. Se você já viu jogador de beisebol. Tá? Então, aí você quer uma pesquisinha pra vocês fazerem. Tá ok? Então, a gente vai seguir para a questão 5 e 6. Que fala sobre Jack Robson. Nós já fizemos a leitura na aula anterior. Já vimos. Então, vamos lá aos exercícios. Tá? Leia a letra A. Tá falando em que ano o jogador morreu. Então, ele morreu em 1972. Fato aqui, ó. Todo mundo já conhece. Nasceu em 1919. Morreu em 1972. Na letra B. O que tá escrito em sua lápide? Né? Então, tá assim. Uma vida não é importante. Exceto pelo impacto que tem em várias outras vidas. Então, aqui, ó. A life is not important except an impact has was other lives. Né? Então, uma vida não é importante. Exceto pelo impacto que tem em outras vidas. Muito bonita a frase. Letra C. Quais barreiras ele quebrou em 1947? Ele quebrou aqui, ó. The Breaking the Color Barrier. Ninety, forty-seven. Então, ele quebrou a barreira da cor. Fez grandes e largos passos, não somente para atletas negros, mas também se preocupou com a justiça racial. Né? Na letra D. Procure no texto e escreva a frase que mostra a ação de Robson ligada à segregação. Então, qual seria a frase que mostra isso? Ah. Então, ele tá lá. During his service, he refused to sit at the back of a bus and was threatened with a courte marcial, but the charges were dropped and has given a honorable discharge in 1945. Tá? Então, aqui, ó. During his service, he refused. Aqui, ó. Né? The bus. Então, ele, durante o serviço, ele se recusou a sentar no banco de trás do ônibus. E ele foi pra corte marcial por causa disso. Mas depois foi revisto, né? O que aconteceu. E ele ganhou o prêmio honorável em 1945 por lutar contra, né? A segregação racial. Contra o preconceito, o racismo. na questão 6. Ah. É também uma resposta pra vocês aí. Resposta pessoal. Tá? Então, vocês têm que assistir o filme, caso consigam, né? Tem até um link, né? Pra vocês poderem estar entrando, acessando. Pra poder responder a questão, a questão 6. Tá? É muito interessante. Aí, nós damos sequência. Tá? Então, tá lá. Quatro fatos. Quais seriam esses fatos sobre a vida, né? De, óbvio. Então, eu deixei pra vocês o link de pesquisa. Então, aqui seriam respostas pessoais. O que vocês encontram sobre ele. Mas, quem não tiver acesso, pode tirar os fatos aqui do texto, tá? Aqui do texto do Jackie Robson. Sem problemas. Na questão 7. A questão 7. Nós temos os adjetivos. Que vocês teriam que procurar aqui, né? E circular no diagrama. Tá? E aí, responder as questões abaixo. Tá? E completar o quadro. Então, como que poderia ficar aqui? Você já tem adjetivo, sinônimo e antônimo. Lembrando, sinônimo é palavra semelhante. Antônimo, ao contrário. Tá? Então, nós temos lá. Clean. Limpo. Então, poderia ficar washed. Limpo. E poderia ficar dirt. Sujo. Expensive. Caro. Então, poderia ficar costly. E poderia ficar cheap. Barato. Boring. Chateado. Pode ficar monotonous. E excited. Tá? Excitado. Happy. Feliz. Poderia ficar glad. Feliz. Agradecido. E sad. Triste. Wonderful. Poderia ficar maravilhoso. Marvellous. E poderia ficar woeful. Tá? Tá maravilhoso. Que horrível. Young. Jovem. Jovenily. É? Jovem. E, ao contrário, old. Velho. Strong. Forte. Poderia ficar powerful. Poderoso. E poderia ficar weak. Fraco. Ah. São sugestões. Pode ser que vocês possam ter encontrado adjetivos diferentes na questão. Ah. E aí, seguimos para a letra C. A letra C. Nós temos para completar com as palavrinhas que estão no quadro. Fat. Shiny. Hot. Delicious. E large. The stars are. Shining. Então, as estrelas estão brilhando. Shiny. The elephants are. The elephants are fat. Então, os elefantes são gordos. Boats are very. large transportation. Então, boats, barcos, são grandes, né? Grandes transportes. Brasil has a very, o quê? Hot weather. Então, o Brasil tem um clima muito quente. Pizza is a very delicious food. Então, pizza é um alimento delicioso. Na questão 8, uma resposta pessoal também, tá? Vocês iriam escrever frases com os adjetivos citados aqui. Então, são respostas pessoais. E na nossa última questão da correção da parte 1 do texto 9, todas as questões dissertativas aqui são respostas pessoais. Então, vamos terminar com a letra E. Marque X nas frases corretas de acordo com o texto. O texto afirma que os livros são melhores do que os filmes? Sim. Marque o X. Depois, o diretor do filme tira algumas das cenas que você amou no livro? Também. Sim. E o diretor também adiciona personagens que não apareceram em momento algum no livro? Sim. Também. Então, a única que não está correta é se você ler primeiro o livro, é impossível criar as imagens na sua cabeça. Mentira. Tá? A imaginação flui para cada um. Ok? Então, aqui nós terminamos a nossa correção da parte 1 do caderno base 3.